A Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira, deu um cumprimento a dois mandados de prisão temporária contra um casal acusado de maus tratos ao seu filho, um bebê de cerca de 40 dias. Durante a semana passada, na terça-feira, fomos informados pela UCO e Conselho Tutelar de que uma criança, um bebê, havia chego para atendimento com diversas lesões e hematomas pelo corpo. A nossa equipe se dirigiu ao local, constatou essas lesões e conduziu o casal até a delegacia para que fossem ouvidos. Em suas declarações, negaram qualquer tipo de agressão a essa criança, contudo não sabendo explicar de onde teriam aparecido esses hematomas e lesões, sendo eles os únicos responsáveis e moradores da mesma residência desse bebê. A investigação foi evoluindo durante a semana passada, com a juntada de laudos, onde inclusive se constatou fraturas na perna, antebraço e costelas, e diante da gravidade dessas lesões, foi representado pela prisão temporária deles, se há pelo crime de homicídio tentado, uma vez que gerou grande risco à vida desse bebê. Com todos esses elementos, foi concedido pelo judiciário o mandado de prisão temporária, que foi cumprido hoje e agora o nosso inquérito policial continuará durante esses 30 dias para que a gente possa finalizar, juntando o máximo de elementos possíveis, para que ao final possa indiciar esse casal e até mesmo delimitar a autoria de cada um nesses fatos. O inquérito policial agora vai ter 30 dias para ser concluído e esse casal ficando à disposição da justiça.